A Merceria é uma agência. Vamos lhe chamar tradicionalmente uma agência para a mercidade. As marcas, como as pessoas, também precisam de se alimentar todos os dias. E já agora, de uns mimos de vez em quando. Se for nos pedir um IP Mercado Mimos, acho que não vão ter sorte nenhuma. A Merceria é qualidade e serviço, que é aquilo que se ganha quando se perde o tamanho. Por isso é que nos chamamos a Merceria. A Merceria está cá há 5 anos. No início éramos 4, quando abrimos a Merceria, mas quando é preciso somos 20. E como na Merceria, não é? Às vezes é preciso fazer um aviado mais pequeno, é um quilo de maçãs. Ou então é preciso fazer um aviado para o mês inteiro. O importante é que reunimos a melhor equipa para os nossos freguês. O freguês vai timidamente com o logotipo e de repente o logotipo fica. O logotipo assim fica. Abram lá os braços. O projeto deste tamanho. E quando fica deste tamanho, do logotipo, passamos a uma campanha. É um projeto. Na Merceria fazemos tudo para as marcas. Fazemos branding, brochuras. Estacionário, aplicações mobile. Fazemos organização de eventos, stands. Desde pequeno vídeo ao videomapping. E ativações de marca. Nós estamos aqui para mostrar a cara da Merceria. Não estamos cá há 100 anos, mas fazemos por isso. E fazemos por isso todos os dias.